Oi, a gente tá aqui pra gravar uma tag, a gente se inspirou na tag... O que foi o nome da tag? Como chama? Quem é mais provável, uma coisa assim. E a gente fez meio que umas perguntas de balé e a gente vai responder agora. Ok. Na verdade não, a gente vai mostrar o nome da pessoa que a gente é. Então, quem é mais provável. A gente já respondeu. Tá. Gente, não pode me mostrar a claquinha que você tá mostrando, tá? A gente vai precisar de novo. Não, tá bom, vai. A primeira pergunta é, quem tem mais do anterior? Vamos ver com ela mesmo? 1, 2, 3 e... Marielle... Marielle... Ela tem mais do anterior. Como que é que tava? De borboleta, né? Whatever. Tá. De borboleta, né? Porque de óculos só. O melhor agora. Quem dá a louca na apresentação. Quem dá a louca na apresentação. Pera... Calma, mas eu tenho que comprar 1, 2, 3. Não vai. 1, 2, 3 e... De borboleta, né? Que borboleta. Que borboleta. Que borboleta! Que borboleta! Que borboleta! É... Por que que eu tô mais do loca na apresentação? Não tô. Porque eu vou fazer o que quer. Porque eu não vai. Porque eu não vai ficar. Me dá um prazo, meu amor de Deus. Que borboleta. Que borboleta. Que borboleta. Quem esquece mais das coisas? 1, 2, 3... Peraí! De... É com flor! A Bia, com certeza de onde você esquece mais das coisas. Ever! Quem usa mais sapatilhas de ponta durante o ano? Essa eu não sei. Ixi. Tá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Com certeza! Tô muito aqui. Ah, Fih. Quem... É... Quem passa mais talco na ponteira? Quem coloca mais talco na ponteira? 1, 2, 3 e... Sozinha! Ela não passa talco. É... É o talco passa a ponteira! É! É uma coisa de louco, assim. Mas ela sai branco e tal. É, mas é confortável. É. E cheirosinho. E cheirosinho. Tá. Quem carrega mais coisa na bolsa? Depende do dia. Mas... Vamos estipular. Pode colocar duas opções? É. Vamos colocar duas opções? Tá. Quem carrega mais coisa na bolsa. Espera aí... 1, 2, 3 e... Tadam! Eu acho que é mais ou menos igual. Eu acho que é mais ou menos igual. Eu acho que eu carrego. Também acho. A Bia bebe na água. Eu vou saber. Ou essa saia. Parece que ela vai derrubar a água do sistema que eu sabia. Porque ela vai derrubar o gato de água, a sapatilha e a saia só. Só isso que ela sabe. Nem doer. É. E quando ela leva, ela perde. Não pode colocar ninguém na qualquer rapa. Também? Agora a Luciana vai tomar o robô do total. Parece que a santaeira tá tipo... Tem água. É a Beatriz. É a sua capela. Não é a minha rapa, eu nem sei. Tá. É... Quem faz baleia mais tempo? Ok. Vai. 1, 2, 3 e... Eu acho. Eu tenho certeza. Ana. É. É. Eu não sei quanto eu faço baleia. Não. Você faz baleia. Um... Vai quando é um... Doce? É. É. Onze. Doze. 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 Awww. Que pequenininha. Falou novinha pra mim. É. Descima. Quem faz baleia mais... Calma. Pronto. Quem faz baleia mais... Quem faz baleia mais alto? Eu não sei. Pera. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu copiar a foto. Tá. Deixa eu pensar. Tá. Ahn... 1, 2, 3 e... Não sou eu. Seu coque é aqui. O meu é aqui. Que ele dá. Que ele dá pra mim. A cara sempre é clã. Seu coque é muito fácil. É por causa. É perfeito. Ela usou meu coque como exemplo. Não, mas pra mim... Eu acho que o meu depende do coque. Se for aquele coque com o Donald. Você passa aqui em cima. Se for coque normal. Ele fica mais tratado. Se for de apresentação. É quase... É tipo coque aqui. Tudo bem. Depende. Então vamos colocar as três aí. Depende. Yeeeey. Yeeeey. Eu sei mesmo. Eu não sei mesmo. Eu sou muito humilde. Eu não sou humilde de nada. Eu não sou humilde. Mas a mulher é bem alocada mesmo. É... E o último é... Eu não sei. Quem tem mais bolhas. Eu sei. Pronto. 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 Tá. 1, 2, 3 e... 当然. Assim. Ohhhh! Ahhhh! Que susto! Ahhhh! Eu falei que era mulher! eu nem falei quelä morreu! É! Eu nem falei quelä denara quelä não. Ai! Que aisleira linia! Ahhhhh... Até a próxima!